e ele aí ó coiote com dois y e no final a gente vai ver se não usa não a gente não esquece de deixar o pó o pólo é importante o end look vai na live dentro de look and a n d look de sorte falar do vento mas não usa usa e daqui é bom para gente ou algo que o play vai vencer meu parceiro você já comprou o gold para caixar a sua conta e comprar itens e recursos ainda não acesse logo